Ô Guilherme, Guilherme, cadê o bebê da mamãe? Cadê? Cadê o bebê da mamãe? Eita mãe, cadê você filho? Cadê o bebê da mamãe? Tá dando chute na mamãe, é? É meu amor? É mãe, cadê Guilherme? Cadê? Cadê? Cadê a neném da mamãe? Cadê a neném da mamãe? Eita mãe, você tá conversando com a mamãe, é filho? Tá conversando com a mamãe, é? Tá? Você tá conversando com a mamãe, filho? Ô Guilherme, Guilherme, ô Guilherme, cadê você filho? Guilherme, cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Filho?